A edição de 2019 do Programa de Mentoria Feminina do IBP, em parceria com a Lee Hatch-Herson, proporcionou trocas, experiências, desafios e inspiração para jovens profissionais da indústria de óleo e gás. Em 2020, o contexto global impulsionou uma profunda transformação nas iniciativas do Comitê de Diversidade do IBP. O Programa de Mentoria Feminina se adaptou para o ambiente digital, dando espaço para o webinar Liderança Feminina em Pauta. Em uma série de transmissões ao vivo, discutimos sobre mitos e verdades da equidade de gênero, estilos e características de liderança, valores e comportamentos femininos, liderança em tempos de crise, equilíbrio de gênero nas organizações. Como todas as formas de diversidade agregam valor ao negócio. E ao lado das lideranças femininas da indústria de óleo e gás, conquistamos milhares de visualizações. Agradecemos a participação de todas as líderes que trouxeram um pouco de sua energia para a continuação do Programa de Mentoria Feminina nesse ano tão desafiador. O webinar Liderança Feminina em Pauta foi uma iniciativa de sucesso, fruto de um trabalho em parceria com grandes líderes da nossa indústria de óleo e gás. Todos os temas e conteúdos discutidos continuarão disponíveis nos nossos canais digitais, inspirando novas líderes da indústria. Nos vemos em dois mil e vinte e um.